Temporal na manhã desta terça-feira trouxe problemas em São João Batista. Houve registro de destelhamentos, queda de cercas em residências e queda de árvores. Também foram registrados danos em rede elétrica e o tráfico de veículos ficou comprometido em alguns trechos. Por volta das 8h20, equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para fazer a limpeza e corte de árvores que caíram na pista da rodovia SC-108, que liga São João Batista e Major Gersino. Algumas horas antes, a Defesa Civil de Santa Catarina emitiu um alerta direcionado aos munícipes da região sobre a iminência de temporais com raios, rajadas de vento, granizos e alaigamentos. O comunicado foi distribuído através dos sistemas de alerta por celular cadastrado no órgão e também por meio das plataformas digitais oficiais.